Começou a mega liquidação de colchões aqui nas lojas Volpe. Colchões com desconto de até 40%. Colchão de casal molas ortocrim mais box por R$ 124,92 mensais. São R$ 300,00 de desconto. Colchão de solteiro ortocrim de R$ 399,00 por R$ 299,00. Não perca essa oportunidade de economizar. Os melhores colchões e os melhores preços estão aqui nas lojas Volpe. Lojas Volpe, compromisso em fazer o melhor.